Para editar os seus vídeos de maneira muito fácil e simples de fazer? Pois é, vem comigo que o vídeo hoje é sobre edição de vídeo, um vídeo prático onde eu vou apresentar para vocês a ferramenta Mova. Apresentar não, gente, porque eu já utilizo essa ferramenta para editar os meus vídeos pelo computador há maior tempão e a galera que me acompanha aqui já deve ter visto um ou dois vídeos sobre essa ferramenta, só que ela está atualizada, passou por uma atualização ou agora utilizando inteligência artificial, dá para fazer um monte de coisa nova. Então eu vou mostrar para vocês essas atualizações da Mova, que é um editor de vídeo para você usar no seu computador, fácil, rápido e tem surpresinha para os seguidores aqui no canal. Ao longo do vídeo você vai descobrir que tem presente para vocês. Então vamos para a tela do computador para mostrar essa maravilha de atualizações da Mova. Então bora lá, já estou aqui com o editor de vídeo da Mova versão 2024 atualizado para mostrar para vocês as novidades, porque gente, eu já mostrei como utilizar essa ferramenta em outros vídeos, vou deixar nos cards, hoje eu quero mostrar o que tem de novo e você vai aprender a fazer algumas coisas interessantes também, tá? Antes de continuar, eu preciso falar para vocês, gente, eu fiz uma parceria com a Mova e os meus seguidores, é só ir aqui na descrição do vídeo, tem cupom de desconto, vou colocar escrito para vocês também, que é de 20% no programa de edição de vídeo, que é um dos programas mais em conta que eu conheço e também 90% de desconto na loja de efeitos, que vocês vão ver que tem efeitos incríveis aqui, tá? Vou deixar tudo na descrição para vocês. Então vamos lá, já coloquei aqui na minha Ludo do Tempo os vídeos que eu vou querer editar, com as imagens e vamos começar. Eu vou arrastar aqui o vídeo para a minha Timeline e vou começar mostrando para vocês esse recurso de recorte preciso que eles criaram aqui. É uma lâmina, né, que possibilita que a gente corte rapidinho os erros que você precisa do vídeo. Eu já percebo, olhando aqui visualmente, né, sem precisar assistir o vídeo, que eu preciso fazer um corte aqui, porque afinal de contas, ó, tem um silêncio aqui no vídeo. Eu geralmente quando gravo e eu erro, eu faço um silêncio, porque eu já sei que ele perto do silêncio tem um corte. E outro corte aqui. Então eu posso usar esse corte aqui, essa lâmina. Ó, vem aqui, cortei. Então eu posso cortar em várias partes o vídeo, de forma bem mais rápida, tá? É, eu sempre vou escutando, assistindo de novo para fazer os cortes, mas achei legal mostrar isso para vocês. Então eu vou aqui excluir esse início, excluir aqui o fim. E agora eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu achei mais incrível, que é a possibilidade de você tirar o fundo do vídeo sem precisar ter gravado perante uma parede verde, né, que é o efeito chroma key, que já existia nas outras versões, mas agora com inteligência artificial a gente nem precisa gravar na parede verde. Repara aqui, eu gravei na minha parede normal, né, que é a parede que eu gravo, as introduções dos meus vídeos, tem um mapa aí atrás, e eu quero tirar para trocar esse fundo. É uma coisa que eu faço bastante nos meus vídeos. Então como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui embaixo e vou na opção, ó, abaixo do chroma key tem a opção remoção de fundo. Quando eu clico por inteligência artificial ele vai fazer esse recorte para mim. Tem a opção aqui rápida, que é em alta velocidade de processamento, mas a precisão é média, e tem essa precisão aqui para quem é mais perfeccionista e quer aquele corte perfeito. Vou usar o rápido para vocês verem que no rápido também fica bom, tá? Selecionei o clipe que eu quero cortar, né, se eu não selecionar eu vou cortar do vídeo inteiro, então eu selecionei esse pedacinho aqui e vou clicar em remover. É para isso que a inteligência artificial tem que servir, né, gente, para trazer facilidade para a nossa vida. Eu adorei que a mão vá se absorveu disso. Então vamos lá. Tirei já o fundo. Olha aqui, nessa partezinha aqui, ó, já está sem o fundo. Eu estou no fundo preto, aqui já volta o fundo. Então agora eu posso colocar um outro fundo atrás de mim. Eu posso colocar uma imagem, um outro vídeo, a minha escolha. Eu vou repartir isso aqui em dois de novo. E vou botar dois fundos para vocês verem como é essa questão de colocar o fundo. Para colocar o fundo, a gente tem que colocar na ordem, né? Então eu vou criar mais uma linha do tempo. Eu vou aqui, ó, criar mais uma linha do tempo, adicionar a faixa de vídeo. E vou subir esse vídeo para cima. Podia ter feito isso já no início, né, gente? Mas tá bom. E vou colocar a imagem que eu quero que seja o meu fundo desse vídeo aqui embaixo. Então eu vou lá no mais. Eu já subi essa imagem para o meu computador, que é aqui uma imagem da própria Movavi, ó. Botei. E pronto. Já está atrás do meu vídeo. Olha só. Opa, vou tirar o áudio para não atrapalhar aqui na hora de mostrar para vocês. Mas olha lá como é que está. O fundo já é outro. Pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, pode ser o fundo que você quiser. Ai, Pri, mas você ficou muito grandona aqui na frente. Queria, eu já vi vídeos seus que você está reduzida, pequenininha. Vamos lá. Selecionei a faixa do meu vídeo. Vou lá de novo, aqui na última opção. E vou na opção posição. Aqui, ó, eu posso brincar com a minha posição no vídeo, ó. Posso usar aqui, ó, várias opções no vídeo. E me colocar onde eu quiser. Eu gosto sempre de colocar nessa posição completa e eu mesmo regulo aqui com a mãozinha e coloco aonde eu bem entendo. Então, vou colocar aqui. Logo aqui no meio. Mais reduzidinha de tamanho. Dá para colocar no fundo um outro vídeo? Dá. Já selecionei outro vídeo para mostrar para vocês. Vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Peguei essa parte aqui, ó. Que está sem o fundo, que eu já tirei. Vou lá no mais. E eu tenho outro vídeo aqui. Que é esse aqui. E vou também reduzir a minha pessoa aqui. Para ela ficar encaixadinha aqui. Pronto. Já fiz a minha mudança de fundo. Olha só a diferença. Está sem som, gente, para não atrapalhar vocês. Mas olha lá. Um é um fundo estático. Outro, um outro vídeo passando atrás de mim. Então, dá para você fazer bastante coisa legal. Outra coisa legal que tem, gente, tem muitas transições novas. E como a Movabe fez essa parceria de colocar a loja de efeitos com 90% de desconto no primeiro mês. Pô, dá para a gente abusar. Usar e abusar. Então, eu vou aqui nas transições, ó. Está vendo? Tem muita transição grátis aqui, ó. Nessa versão tem 147 transições que são totalmente grátis para você usar à vontade. E por muito tempo eu usei essas grátis aqui mesmo, viu? Tem muita coisa. Mas também tem as transições que são pagas e que elas estão aí com essa promoção. Vamos ver essa daqui, ó. Olha que legal. Gostei dessa transição. Eu quero, então, eu vou arrastar para cá. Soltei, tá? No caso, como está com a coroinha, eu tenho que comprar o pacote de efeitos. Agora, se não quiser, é só você utilizar as gratuitas. Mas olha como é que fica legal, ó. Vou dar um play aqui. Para vocês verem. Pronto. Feita a transição. Tem também umas sobreposições que estão bem legais, ó. Eu vou aqui nessa segunda opção. Embaixo da transição. Que tem os filtros para você utilizar. Vários temas. Tem muita coisa gratuita, inclusive. Vocês devem ter visto aí o início do meu vídeo. Toda edição eu fiz aqui. Aqui, efeitos de sobreposição. Tem bastante coisa legal também. Olha esse foguinho. Vou colocar esse foguinho aqui em mim. E aí, ó. Você consegue ir dando efeitos. Para a galera que cria vídeo para a rede social. Para o Instagram. Dá para usar e abusar bastante. Tem muita coisa para explorar, mas eu vou me atentar à inteligência artificial e aos pedidos que me fizeram. Então, me perguntaram se é possível colocar, tipo, aquelas máscaras, né? Aquela imagem perseguindo um objeto, escondendo determinada coisa no vídeo. Principalmente para quem trabalha com criança, que não quer que o rosto apareça. Eu vou mostrar aqui como fazer bem fácil no Movavi. Ó, vou aqui no mais. Eu vou colocar esse vídeo aqui, que é o meu filhinho. Mostrando aqui como criar um quebra-cabeça. Vou tirar o áudio também. E olha, esse vídeo aqui. Tá? Então, ele senta, ele está em pé, a câmera mexe. Vamos dizer que eu não quero que ele seja identificado. Quero cobrir o rosto dele. Olha como está fácil agora com inteligência artificial. Eu venho aqui na última opção. Vou na opção destacar e ocultar. E vou escolher um desses elementos aqui. Esses elementos aqui vão ocultar. E tem também o de destaque, tá? Que você acaba destacando a pessoa, colocando o rosto dela mais brilhante. Vou colocar esse aqui de ocultar. E aí é só você colocar aonde você quer. Vou colocar aqui em cima do rosto dele. E nessa última opção aqui, ó. Rastreamento de movimento. E aí você tem três opções. Rápido, preciso e inteligência artificial. Eu vou usar inteligência artificial porque ela faz isso por mim e fica muito mais fácil. Cliquei e olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui em rastrear. Ele vai começar agora a rastrear aquele objeto que eu selecionei. No caso, aquele rosto que eu selecionei. Mas poderia ser um objeto, poderia ser um carro, poderia ser algo em movimento, tá? O que você selecionar, ele vai acompanhar do início ao fim do vídeo. Então, eu vou dar o play aqui pra vocês verem, ó, como é que fica. Ó. Pronto. Então, essa mancha tá acompanhando aqui o rosto do meu filho. Eu uso muito isso pra tirar, né, alguns alunos que eu não quero que identifique o rosto. E uso também quando eu trabalho com documento, que eu mostro documento na tela, que eu não quero que vocês vejam os documentos, né, porque são pessoais. Bota esse rastreio aí. Então, olha como é fácil. Inteligência artificial, gente. Muda tudo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Porque eu não tenho problema nenhum de vocês verem meu filhote, não. Que é lindo. Comenta aí que meu filho não é lindo, gente. Ah, uma graça. Agora eu vou mostrar pra vocês a inteligência artificial no trato do áudio. Isso é muito legal porque muitas vezes a gente grava, tem interferência externa, que passa cachorro latindo, gente gritando, o próprio som do ambiente quando não tá com microfone. Então, esse áudio mesmo desse vídeo do meu filho, o que eu fiz com um celular comum, sem microfone, ele tá cheio de interferências. Veja só. Vou botar pra vocês escutarem as interferências, ó. Repararam esse início? Tem um barulho mesmo, que é um barulho do ambiente, bem alto. E vocês vão reparar que no fundo do meu filho tem uma criança gritando, que tava brincando no condomínio no dia. Escuta só. Oi. Hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça de mil peças. Aqui na... Então, tem o ruído da sala e a criança gritando. Vou fazer uma cópia pra vocês verem como vai ficar diferente. Então, vou fazer uma cópia desse vídeo aqui. E nessa primeira parte eu vou usar a inteligência artificial pra tratar esse áudio. Então, eu tô aqui, nessa última opção aqui na lateral, e tá na opção vídeo, tá? Então, aqui no vídeo a gente pode fazer um monte de coisa, cortar e girar o vídeo, mexer com a posição das imagens como vocês viram, dar zoom, tá? Dar zoom na imagem, tirar o zoom, estabilizar a imagem, né? Mexer com a animação, destacar, ocultar. O próprio chroma key, se você gravou numa parede verde. Aqui a remoção, detectar a cena, colocar logo pro tipo, botar câmera lenta, muita coisa. Vou aqui no áudio, que tem essas opções aqui de correção de som, tá? Quando o lugar é muito barulhento, você pode corrigir. Uma gravação aprimorada. Eu aqui, do meu filho, eu vou colocar aqui, ó, remoção de som, tá? Pra vocês verem como vai ficar. Utilizando a inteligência artificial. Então, essa remoção de som aqui, ó, é pra remover ruídos e excluir automaticamente todos os sonhos indesejados. Eu vou colocar pela inteligência artificial, que ela vai identificar esses sonhos indesejados no meu vídeo, e aí eu não preciso ficar tendo trabalho de fazer isso de forma manual. Então, vamos lá. Aplicar. Pronto. Já foi feita a remoção de som, e vocês vão ver a diferença de como estava, pra como tá agora, ó. Vai, pode ir. Vocês repararam que não tem nenhum ruído? Esse iniciozinho ficou limpérrimo. Olha como era antes. Vou botar aqui na frente pra vocês verem, ó. 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 Parece ter uma cachoeira no fundo, né? Agora, ó, limpinho. Vai, pode ir. Oi. Hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça de mil peças. Então, viu, ele fala limpinho, a gente vai montar o quebra-cabeça de mil peças, nem escuta a criança gritando lá no fundo, que no vídeo original tem, ó. Presta atenção aqui. Vai, pode ir. Oi. Hoje a gente vai... Não sei se vocês conseguiram reparar se vai sair na gravação esse grito que a criança dá no fundo. Agora a gente conseguiu limpar aqui. Vou até excluir aqui o vídeo antes de limpar. Então, a gente consegue ir fazendo muita coisa legal. Não é só um editor de vídeo, é quase um estúdio, né? Porque você consegue fazer tudo aqui. Então, quando você vai aqui no mais, que é onde você importa os vídeos pra editar, você tem a opção aqui de gravar vídeo. Ou seja, ativa a webcam do seu computador, ou que você tem instalado no seu computador, você consegue se gravar. Ao mesmo tempo, você também consegue gravar a tela do seu computador. Então, quem precisa ir fazer vídeo aula, gravar a tela do computador, a gente consegue fazer diretamente pela ferramenta. Gravar áudio, quando você precisa incluir um áudio nos seus vídeos. Volta o meio, eu faço isso. Eu tenho um vídeo, aí eu quero colocar um outro áudio por cima. Eu abaixo aqui o meu áudio original e venho aqui e gravo um novo áudio. Vai aparelhar ali por cima. E tem aqui o assistente de montagem também. Então, tem aqui um mini estúdio pra você. Aqui, os arquivos que eu selecionei, né? Externos. Aqui eles têm alguns exemplos de vídeo pra você pode usar. Então, se eu quiser, eu posso utilizar algum desses aqui no meu fundo. Então, você pode usar e abusar, explorar. Tem bastante coisa legal pra fazer. E aí, gostou dessas atualizações com inteligência artificial? Não dá pra mostrar tudo nesse vídeo. Se você quiser saber alguma coisa de edição, comenta aí que eu posso fazer o vídeo pra vocês. E é isso. Eu sempre mostro pra vocês aquilo que eu uso e que eu sei que funciona bem. E conversando com a galera do Movive, consegui esses 20% de desconto na aquisição do programa pra vocês. O cupom tá na tela e também na descrição do vídeo, junto com o link pra fazer o download dessa ferramenta, que é super acessível e fácil de mexer. E essa promoção aí na loja de efeitos eu nunca tive aqui no meu canal. É uma coisa muito exclusiva. Vale muito a pena dar aquela experimentada, ver os efeitos que gosta. Foi um prazer estar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta, se acha útil. Se já fez algum vídeo com as dicas que eu dei, por favor, não esquece de me contar aqui nos comentários. E também lá no Instagram, PriGel7. Espero vocês. Grande beijo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí